Felicito a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, por esta iniciativa de celebrar, no contexto das Nações Unidas, o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Esta data é também um exemplo daquilo que a CPLP tem conseguido atingir no ano em que celebrará o 25º aniversário da sua criação. Nas Nações Unidas, como noutras organizações internacionais, a língua portuguesa é uma via privilegiada para chegar a vastos estratos populacionais espalhados por todos os continentes. O sucesso do serviço em língua portuguesa da ONU News é disso um bom exemplo. Celebramos este Dia Mundial num contexto de desafios complexos. As línguas têm um papel insubstituível enquanto traço de união entre povos onde a diversidade e a multiculturalidade ganham raízes. Contudo, a sua maleabilidade presta-se também à propagação de desinformação. O papel da língua portuguesa e de todas as línguas na mobilização e disseminação do conhecimento e da informação credível e verificada será particularmente importante no presente e no futuro. A riqueza de uma língua mete-se pela diversidade e pela inclusão das suas vozes. Permita-me uma palavra especial para as mulheres e meninas que têm e perpetua o português como língua materna. Garantir a participação plena, significativa e efetiva das mulheres e dos jovens em todos os processos de decisão será a única forma de assegurar o sucesso do nosso empenho em dar a resposta aos desafios do presente e em reconstruir melhor. Este dia mundial é um reconhecimento justo da relevância global da língua portuguesa. Estou seguro de que o seu futuro continuará a ser enriquecido pela diversidade e solidariedade de todas as suas vozes. Muito obrigado.